Vamos comprar barato, vamos ensinar o arraia de ofertas Noroeste, sou! De vinte e dois a vinte e sete de junho, você vai comprar blusa, bermudas, calça, tênis e sandálias Com desconto nas compras à vista ou parcela em todos os cartões de crédito e no cartão Noroeste Alô? E na compra do seu celular, o desconto é maior ainda, é trinta por cento de desconto na hora Noroeste, as lojas que vendem mota!